Eu mudo de nome se eu não estragar 20 sexta-feira sua É o que faz essa roda Sua boca tá passando do limite Essas greves de beijo não existem Vamos parar com essa raiva à toa Pegar por qualquer coisa ou então nós dois desistimos Você pega seu rumo que eu pego meu Você fala tchau eu falo Então valeu! Você não me liga eu também não te retorno Sem choro, sem raio, sem ódio Só não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar um motivo das suas memuras Eu mudo de nome se eu não estragar 20 sexta-feira sua Não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar um motivo das suas memuras Eu mudo de nome se eu não estragar 20 sexta-feira sua Não deixa Você pega seu rumo que eu pego meu Você fala tchau eu falo Então valeu! Você não me liga eu também não te retorno Sem choro, sem raio, sem ódio Só não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar um motivo das suas memuras Eu mudo de nome se eu não estragar 20 sexta-feira sua Não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar um motivo das suas memuras Eu mudo de nome se eu não estragar 20 sexta-feira sua Não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar um motivo das suas memuras Eu mudo de nome se eu não estragar 20 sexta-feira sua Não deixa Se eu virar motivo das suas memuras Eu mudo de nome se eu não estragar 20 sexta-feira sua